E aí, esse é o Hang, eu sou o Tadeu e a gente tá voltando depois de um mês sem receita, mas com muita novidade. Hoje, vocês já viram aí na descrição do vídeo, molho de queijo, cheese sauce, aquele molho de queijo que vai dar pra você colocar na batata, que dá pra você colocar no hambúrguer, ele é bem versátil e você vai aprender aí a manipular o sabor e a textura dele pro que você quer, se você quer ele um pouco mais líquido, se você quer ele um pouco mais espesso, tá bom? Essa receita, vocês me ajudaram a escolher, a gente colocou uma enquete, vocês votaram, então tinha Ultra Smash, tinha o molho de queijo, tinha uma série de coisas e o queijo foi muito votado, então a gente tá começando por ele aqui. Não segue a gente no Instagram ainda, vai lá, porque os sorteios são lá, os lançamentos são todos lá, as novidades saem sempre primeiro lá, então, arroba o canal Hang no Instagram, mas chega de papo que hoje tem molho de queijo aqui no Hang pra você. Então vamos lá, gente. Pra começar, a gente vai usar a base de American Cheese ali, só que eu não vou usar o hexametafosfato, eu vou usar só o citrato. Como que eu vou construir essa receita aqui? A gente vai pensar em um quilo de receita, tá bom? Então, pra um quilo, eu vou usar 3% do peso em citrato, então, se a gente vai fazer um quilo, a gente vai usar 30 gramas de citrato de sódio. Citrato de sódio eu acho muito fácil hoje na internet, o Mercado Livre tem. Se você colocar citrato de sódio ali, você vai achar um monte de loja vendendo, então, compra aí o seu, rende bastante, dá pra você fazer um monte de receita. Tadeu, dá pra fazer sem? Gente, tem várias receitas de molho de queijo, só que eu quero fazer essa com acabamento profissional, tá bom? Essa que vocês veem as fotos no Instagram, tem umas fotos hoje que a pessoa molha ali o hambúrguer no molho, e fica aquele molho bonito, fotogênico, é esse que eu vou te ensinar. Existem outros, eu posso fazer outros, mas são receitas diferentes. Eu quero fazer a receita profissional pra vocês hoje, tá bom? A gente vai usar um quilo de receita e 3% de citrato. Isso a gente já falou. Então, como que a gente vai fazer essa receita? Eu vou usar 300 gramas de queijo cheddar inglês. Você pode usar aí outros queijos. Por que que eu tô usando cheddar inglês? Só pra você entender qual foi aí a decisão na hora de escolher o queijo. A cor. Eu quero que esse molho fique amarelo. Eu quero que ele lembre as fotos lá do Instagram. Eu quero que ele tenha esse aspecto de queijo amarelinho, tá bom? Isso vem demais, né? Isso já fica aí na nossa memória com a cor do queijo. Então, às vezes, um molho muito branco, né? Se a gente usar, por exemplo, mussarela, vai fazer um molho esbranquiçado, super saboroso, mas que as pessoas vão falar assim, mas que molho que é esse? O que que é isso? E essa cor amarela do cheddar inglês já deixa claro que ali é um molho de cheddar, então fica muito mais fácil. Eu queria trazer essa cor. Se você quiser, você pode usar queijo prato, você pode usar queijo do reino, você pode usar até cúrcuma se você quiser trazer ali um alaranjado, um amarelado aí pra esse queijo. Pra essa receita, eu vou usar 300 gramas de cheddar inglês, tá? E vou usar 700 gramas de leite integral. 700 gramas de leite, é isso mesmo. A gente vai pesar o leite. Receita profissional, tem isso, gente. A gente coloca o peso como uma medida padrão. Peso em litro. No caso, a gente também podia ter ali o leite por litro, mas eu coloquei tudo em peso, que é pra dar certinho, tá bom? Então a gente vai misturar 300 gramas do queijo, no caso aqui eu tô usando o cheddar inglês, tá? Como eu achei o cheddar inglês em fatia, eu cortei ele ali, só pra deixar bem um pedacinho pequeno, pra dissolver mais fácil, tá bom? Então a gente vai colocar o cheddar inglês, vai colocar os 700 gramas de leite integral, tá bom? A gente vai misturar tudo isso e vai colocar ali 3%, então 30 gramas de citrato de sódio. Nessa hora, você pode aí saborizar o seu queijo. Então o primeiro segredo dessa receita tá aí. Nesse momento, você pode colocar nessa mistura mel, você pode colocar pimenta, no caso eu tô usando pimenta, tô usando tabasco nesse queijo. Você pode colocar rilis de pepino, você pode colocar mostarda, tá bom? Você pode colocar ketchup, você pode aí trazer algum sabor pra dentro desse molho, essa hora. Isso também vale pro queijo American Cheese e tal, com outras proporções. Depois eu volto pra explicar isso pra vocês. Vamos levar pro banho-maria. Como é que funciona o banho-maria? Uma panela ali com água fervendo, e a gente vai colocar outra panela por cima. É importante que a panela de cima não encoste na água, ela precisa ficar em contato só com o vapor, tá bom? Isso é muito importante. Vamos levar isso aí pro banho-maria, e vamos mexendo até ficar homogêneo. Ficou homogêneo, gente, é a hora que você vai decidir o ponto do seu queijo. Você vai escolher, tá bom? Se você tirar assim que ele fica homogêneo, ele vai ficar bem líquido, um pouco mais ralo. A hora que ele esfriar, ele já serve, por exemplo, pra fazer cobertura de batata frita, né? Serve pra comer com macarrão, serve pra você fazer aí mac and cheese. É um queijo que ele tá um pouco mais ralo ali, né? Um molho de queijo um pouco mais ralo. Se a gente deixar, por exemplo, 10 minutinhos a mais, ele já fica mais espesso, já fica naquele ponto um pouco de fio, tá bom? Se a gente deixar 20 minutos aí no banho-maria, né? Evaporando mais, apurando mais, já fica ali. Que dá até pra você colocar dentro do hambúrguer, o molho de queijo ainda, né? Fica fluido, mas já dá pra você colocar dentro do hambúrguer. Por isso que você vai decidir aí o seu preparo nessa hora. Essa receita é profissional, ela vai atender todas as necessidades. É só você adaptar do jeito que vai funcionar mais aí no seu preparo. A minha ficou pronta, tá bom? Eu deixei, depois que ele ficou homogêneo, depois que tudo se misturou, eu deixei mais 10 minutos ali e fica nesse ponto que a gente consegue colocar o hambúrguer aí, tá bom? E fica bonito essa apresentação com o hambúrguer no molho de queijo. É uma coisa que tá acontecendo muito no Instagram, então daqui a pouco é tendência aqui. Você já pode fazer o seu. Pra você que já foi em hamburgueria, já viu como é que faz isso, tá aqui a receita pra você. Tá bom? É só você replicar, tá? Adapta, muda os queijos, complementa os sabores e faz aí do jeito que você gosta mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que essa receita funcione pra vocês. Na semana que vem eu vou voltar com o Slider. Eu vou ensinar vocês a fazer o autêntico Slider, igual o do Aitimana lá, que é uma hamburgueria de 1939, tá bom? Então, não é inscrito, já se inscreve. Não acompanha a gente no Instagram, já acompanha. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Rango, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri